Olá, tudo bem? Eu sou a Nilo aqui do canal New Arts na Cozinha. Hoje eu trago para compartilhar com vocês um pâté de salsicha barato, rápido de ser feito e delicioso. Você vai precisar apenas de 10 salsichas. Coloquei para cozinhar, né? Para tirar aquele excesso daquele corante. Cortei em cubinhos aqui, em pedacinhos. Aqui eu separei alguns temperos. Eu tenho orégano, ervas finas, cuminho, um pouquinho de sal, que a salsicha já é salgada, e páprica doce. Tenho ketchup, mostarda, ketchup, maionese e salsinha. Nós vamos começar aqui. Ou você pode estar colocando no processador, ou você pode colocar no litificador mesmo. Fica a gosto e você vai ter um pâté delicioso, que você está passando aí no pão, na torrada. Meus filhos amam no pão de sal. Fica muito gostoso. A mostarda se põe a gosto. Eu coloco mais ou menos, assim, umas duas colheres de sopa. A mostarda é muito forte, então eu não gosto muito não. Eu tenho aqui o ketchup de, nessa embalagenzinha, ela é de 200... Eu vou colocar a metade. 240 gramas, 280, eu vou colocar mais ou menos a metade dela. Coloca aí uns 200ml de ketchup, um copo de refeijão, assim, sabe? De medida. Coloca aí a gosto. Não vai alterar, não. Fiu? Vai ficar perfeito. Salsinha, cebolinho, cheiro verde aí a gosto. Vai dar um toque especial. Eu não gosto de colocar cebola. Tem gente que coloca cebola de cabeça cortadinha. Eu não gosto, porque eu acho que fica muito líquido. É muito úmido o pâté. Agora, você vem aqui, ó, com uma maionese de boa qualidade. A maionese, eu coloquei meio vidro. Se você gostar do pâté mais cremosinho, põe mais, pra dez salsichas. Se você for aumentar a quantidade da salsicha, aumenta a quantidade da maionese. Nós vamos tampar aqui, vamos bater até ficar uma pasta e eu já volto com vocês. Já aproveita, já vai aqui na descrição do vídeo, já confere o link aí do outro pâté que eu tenho, né? Nós temos de frango e de sardinha. São pâtés deliciosos, baratos. Aproveita, já deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva se você é novo aqui. Seja bem-vindo. Entra aí na playlist e confira todos os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, no nosso canal. Seja muito bem-vindo se você é novo aqui. Faça, faça pra quem você ama, que é delicioso. Olha a consistência isso, porque eu nem levei a geladeira, né? Se você colocar aí na geladeira, ele bem geladinho, fica mais gostoso ainda. Olha quanto rende. Coloca aí num bolo com tampa, né? Um tapoé aí. Deixa lá na geladeira. Olha. Ele deu bastante, né? Nossa, muito. Barato, né? Você vai comprar aqueles pâtés prontos, é um absurdo. E não fica com esse tempero, com essa textura. Olha. Gente, isso aqui é muito bom. Olha. Olha a consistência desse pâté. Que delícia, gente. Olha. Maravilhoso. Tá vendo os pedacinhos da salsinha? Ai, muito bom. Você pode colocar coentro. Hum, agora vamos dar uma mordida aqui. Nossa, aqui, bebê. Ó. Exagero. Nossa, delicioso. A mostarda, o ketchup, a maionese. Dá uma mistura de sabor. Delicioso. Gente, rende muito. Faça, faça pra quem você ama. Se inscreva se você não ama. Se você já soma comigo. Meu, muito obrigada. Delicioso. Vale muito a pena fazer. Viu? Tchau. 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 Tchau.